Fala rapazes, é tudo lá com vocês aqui, é o Jandri e hoje o pessoal 3D disponibilizando para vocês 4 meia corde de diamante, amarelo e azul Mas já em tudo pessoal 3D falando para você que está inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e deixe o sininho para estar sempre no mesmo vídeo novo do canal, se você me apanha muito Também 3D falando na descrição desse vídeo vocês podem encontrar o grupo do Whatsapp, lá o que você bateu no papo com vocês e se é o melhor já estar entrando em contato comigo Tamo junto e vamo lá O primeiro código que eu vou dar para vocês é esse código aqui, ele está dando 100 amarelo, peguei Lembrando pessoal que amanhã em diante eu vou estar lançando vídeo no canal às 6 horas, então fique atento no horário do vídeo, ativa o sininho que é bem melhor Beleza, esse código aqui está dando 1000 amarelo, peguei também, deixa eu ver se é esse código mesmo, é esse código mesmo, peguei né O próximo código e penúltimo está dando 20 azul, peguei né, esse código aqui, estou ajeitando aqui para não estar dando código errado para vocês Beleza, esse código está dando 20 azul e o último está dando 35 azul, beleza pessoal, peguei aí Beleza, deixa eu botar aqui né, o código certinho, beleza, esse código aqui, peguei Beleza pessoal, vou botar a cama do vídeo por aqui, obrigado por você que viu o vídeo, lembrando deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Tamo junto e até o próximo vídeo, falou, tchau 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 Tchau